Não tá dando certo! É melhor ficar parada Acordei cedinho, fui tomar o meu café A xícara virou e molhou todo o meu pé Deixei o meu caderno na mesa da cozinha Quando eu fui pegar tava na boca da Belinha Não tá dando certo! É melhor nem chegar perto! Hoje eu tô muito traseurada! É melhor ficar parada! Não tá dando certo! É melhor nem chegar perto! Hoje eu tô muito traseurada! É melhor ficar parada! Até fazer um bolo pra mamãe se orgulhar Mas o pote de farinha virou quando eu fui pegar Fui ajudar a vovó a fazer rosto doce com canela Mas deixei a colher cair dentro da panela Não tá dando certo! É melhor nem chegar perto! Hoje eu tô muito traseurada! É melhor ficar parada! Não tá dando certo! É melhor nem chegar perto! É melhor ficar parada! É melhor ficar parada! É melhor ficar parada! Não tá dando certo! 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 Não! É melhor ficar parada! É melhor ficar parado! Obrigado.